O meu não dá pra fazer porque é 4x4 Mas o de vocês dá Vou deixar a rotação alta, virar tudo pra direita e largar Tem o automático? O meu tá no automático Não vai? Não, vai até vai, você puxa o freio de mão e fica acelerando Não, ele muda a marcha Ele muda a marcha? Ah, não vou conseguir dar zé Tomar no cu, hein, patife Precisa aprender a jogar o bagulho no manual, véi Não, mas não precisa ser tipo manual com o embreagem Coloca o manual, tipo só o manual Só por enquanto Mas que já é difícil pra caralho, né, mano? É, costume Tá, eu vou, ai meu Deus, vou colocar no manual aqui Ah, faz o seguinte, enquanto a gente treina Uma semaninha de GTA Eu treino uma semaninha de Forza, é verdade Eita, cuzão, tô com medo já, tô tenso Eu já comecei tenso Vai começar Vamos lá Eu largo na primeira mesmo? É na primeira, né? É na primeira Lógico, né, mano? Você sai de quarta Se estiver na descida, dá pra sair de segunda, véi É, ué? Eu tô tenso, véi, eu tô tenso Meu Deus do céu, calma Agora a gente vai até o evento Tá Liga o verdinho aí e mete o pé Beleza Não vem com esse negócio de seguir as linhas certas Que podem entrar no mato, que bagulho é louco Não, aqui é GTA, parça Eu não sigo linha certa nunca Eita, cuzão Olha os caras, olha os caras no meio do mato ali, tio Olha os caras no meio do mato, tio Você é louco, cuzão Tô falando que aqui é o barulho Eu não tenho tanta habilidade assim Pra trocar de marcha e passar no meio do mato Ai, meu Deus Mas tá indo, véi Ai, filha da puta É, de boa, mano Eita Eita, porra Peraí, tô perdidão, tô perdidão Já perdi o caminho, já Meu Deus do céu Deixa que nós empurram você, véi Olha os caras Agora os caras vão ficar querendo cantar de galva pro seu dinheiro Eu vou te falar, viu, mano É uma semaninha É uma semaninha Uma semaninha, uma semaninha Beleza Nossa, vou jogar essa porra só no manual agora, véi Ó, mas me dá a dica aí Pera, me dá a dica Eu tenho que puxar Eu tenho que rasgar a marcha, né, mano É, a marcha Limitador, você muda Tá Eu não sei quanto que tá no seu aí Mas o exemplo do meu Corta em 7 mil giros Na hora que chegar em 7 mil Você já passa e foda-se Puta que pariu Eu nem sei o que é giro, viado É o velocímetro ali do lado Como é que você tirou carta, caralho? Tá Ah, mano De tirar a carta e dirigir é fácil, parça A hora que o carro começa a fazer Passo de marcha, tá ligado? É, então É a mesma coisa aqui Por exemplo Eu tô numa subida agora Passa ela de segunda É isso? Isso A hora que você tiver que ver Que o carro tá perdendo força Aí você mete a Uma marcha a menos E dar o grau Beleza É dirigir que nem na vida real Só que Tentando ganhar uma corrida Loucamente Loucamente Mas isso aqui é a realidade aumentada Meu Deus Eu tô em pânico, velho Meu Deus Ai, vamos lá Vai ser divertido Ó, já comecei largando em último Olha a injustiça aí, ó É a pontuação Eu sou no campeonato Tá, então Por que eu já tô em último? É errado Eu já comecei É que a gente já chegou No meio A gente já chegou No meio do bagulho Entendeu? São quatro corridas A gente vai fazer a segunda agora Então os caras estão Com o ponto maior Porque eles fizeram a primeira Vamos fazer o seguinte A gente tem que se unir Entendeu? Agora, cuzão É agora É agora Eita, porra Eu tô tenso Mas vai lá Que da hora Chega nosso time, hein Pató Se você é em segundo Eu em quarto O estéreo O estéreo tá no outro time Eu tô no outro time Ah, porra Tá me tirando Vou acabar com o estéreo Vou acabar com o estéreo Ah, o meu carro é o mais fraco, mano Me fudir Todo mundo é no mínimo 500 Eu nem o mais 400, mano Tá, aí que tá Tinha que ter tunado Na minha oficina lá, velho Ah, não sabia Se vocês não falaram Que eu tinha que tunado Olha o cara me empurrando Vai, a gente me empurra Pelo amor de Deus Sai daqui, Fusqueta Sai, Fusqueta Ó, os caras na internet São cuzão, né, mano Os bots não batem assim, não, mano Não, é Os caras Filha da puta, mano Ah, porra Uma vez eu joguei Uma corrida dessa aqui Fui mó bonitinho Aliás, eu fui mó cuzão Aí eu Mano, tomaram meu carro, viado Mano, tomaram meu carro, véi Falou aí, seus otários Calma, gente Eu tô chegando Me esperem Opa, Tiff, pode colaborar aí, mano Você tá no meu time Vamos Eu tô tentando Mas eu não sei a hora Que tem que passar a marcha aqui Ficou difícil, entendeu É, pressão, mano Sete mil giros eu troco, né Não Puta, pariu Meu Deus do céu Agora eu caguei tudo A hora que chegar no vermelhinho Você troca Tá O argo é sinistro Não, eu já me fodi já Meu Deus do céu O argo é louco, filho Ó, caralho, mano O carro tá muito rápido, véi Eu tô me sentindo muito piloto de corrida Sem maldade É, o bichão, né Eu tô o bichão hoje, doido Meu Deus Ô, com embalagem Não tem como, meu tio é muito ruim, véi Chupa, chupa estéreo Vamos, Reginho Uh Caralho Mete o pé, cuzão Nada é, ele vai se machucar nesse pulo aí, véi Ó os caras liderando a pista ali Que esmala, véi Tô de 4x4 Ah, bati numa árvore, véi Tem, tem, tem Retroceder aqui? Não Porra, eu precisava agora, véi Tô prejudicado aqui Pô, sai, louco Sai, tio Nossa, mano Os caras são muito cuzão, velho Eu tô muito puço Pai, tive sorprendo Tá vendo que a gente sofre no GTA, véi? É, não É assim que a gente sente Mas esse bagulho aqui é tipo vida real, tá ligado? GTA é zoeira Ah, mas isso aqui é zoeira também Os caras batem, os caralhos É, então agora Não, agora eu vou levar como zoeira isso aqui também Agora eu quero que se foda Vou bater na mãe dos caras aqui É, mano É o cara do Corvette aqui Me atropelando Ô, mano Sabe o que é melhor? Eu não tô em último, véi Que da hora Mano, você representa, né, véi? Você começou com o pé direito numa aguda Você viu, ó Eu tô jogando no manual, viu? Tô me superando aqui A cada curva Mano, grudei Grudei na árvore Sério? Sério Caralho, cuzão Cadê o retroceder, viu? Agora o Stereo me entende É Ô, voltar a marcha é burrice, né? Tipo assim, eu tô vendo que a marcha tá fraca Voltar ela vale a pena? Lógico que nada Ah, tá O carro tem que sempre manter em giro alto, mano Quanto mais giro alto você manter Mais força ele vai ter Isso aqui Ó, essa dica foi boa, parça Essa é... Essa é pra mitar, mano Essa aí é os mitentes Segura então aí, patife, caralho Mano, eu me fodi, véi O cara me jogou pra fora e amassou minha roda Mano, por sacanagem E continuar assim, equipe masculina tá na frente, hein? 1400 pontos Vamos embora Gente, eu travei aqui, meu carro não tá andando Não anda, não anda É sério, não anda Quebrou O carro quebra? Não Mano, mas quebrou, véi Ô, não é por mal Quebrou Mano Quebrou Quebrou Tá sem gasolina o bagulho aqui, tio Você tá americanizado, hein, mano Ô, quebrou meu carro, mano Que errado Ô Que errado, véi Não, calma aí Caralho Eu quero... Vocês vão ter que arrumar meu carro, gente Porque não dá Patife levou a NC Levei a NC Levei a NC Levei a NC Ah, levei a NC no Forza, gente Eu tô muito triste, sério O que é isso aqui? Ó, já começou de novo Eu tô atrasado Pessoal, se você gostou do vídeo Quer mais Forza com os moleques Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra como passar marcha É difícil, minha nossa senhora Espero vocês no próximo vídeo O canal do Regi e do Stereo Estão aí na descrição Em todos os vídeos Entra lá Porque os moleques são pica Nesse jogo aqui Eu sou ruim, mano Os moleques são zica mesmo no bagulho Mas o negócio é GTA No GTA depois eu me vingo deles Fiquem tranquilos É a vida, né? O mundo dá voltas É assim Então é isso aí, pessoal Um beijo na bolsa de vocês Até a próxima E valeu!